Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Tenka Dara é empresária e estilista. Ela desenha roupas inspiradas na cultura africana. No ano passado, Tenka abriu a segunda loja da confecção e está otimista para 2019. Eu acho que a gente tem que acreditar, tem que investir com cuidado, mas pensando positivo, pensando que a economia precisa continuar em movimento. E movimento gera movimento, então está com as portas abertas, oferecendo coisas de qualidade, propondo coisas novas, inovando no mercado. O levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas revelou que os pequenos e micro empresários brasileiros estão mais otimistas. Em janeiro, o índice de confiança do setor chegou a 65,7 pontos. Esse é o maior número desde o início da pesquisa, em maio de 2015. O indicador varia de 0 a 100 pontos. Quando ele ultrapassa 50, já reflete um sinal de confiança na economia. Comparando com dezembro, a taxa de otimismo dos micro e pequenos empresários registrou uma alta de 3,9%. Em relação a janeiro do ano passado, a elevação é ainda mais expressiva, 20,2%. De acordo com a investigação, foram transportadas mais de 9 toneladas de cocaína entre 2017 e 2018, em 23 voos que carregavam cerca de 400 quilos da droga, cada um. O grupo usava cidades de Palmas e Porto Nacional, no Tocantins, como base de apoio. Além de Tocantins, as prisões aconteceram no Pará e em Goiás. Mas a Polícia Federal também cumpriu mandados nos estados do Ceará, Paraná, Roraima, São Paulo e no Distrito Federal. Os agentes apreenderam ainda aeronaves que faziam transporte da droga. Os investigados devem responder por tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, financiamento ao tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e atentado contra a segurança do transporte aéreo. A Polícia Federal cumpriu nesta manhã oito mandados de busca e apreensão para apurar o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essa é uma fase intermediária da apuração e foi autorizada pela Justiça do Estado. O objetivo é identificar possíveis obstruções às investigações. O caso segue sob sigilo de justiça e, por isso, a Polícia Federal não vai se manifestar sobre as buscas. Cabe aos órgãos de segurança do Estado apurar autoria, motivação e meios pelos quais essas barreiras são criadas para atrapalhar as investigações. No dia 14 de março, o crime completa um ano. Na semana passada, a Anistia Internacional criticou a falta de respostas. Em novembro, o então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que o crime teria contado com a participação de agentes do Estado e que eles estariam atrapalhando a investigação. Legenda Adriana Zanotto